Salve galera, tudo suave com vocês aqui que fala, é o World Spawner e sejam muito mais que bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gostei de me dizer pra vocês aqui, mais um vídeo dessa série, Survival né, tô gravando no dia seguinte né, já liguei um pouco, já tô gravando mais um letra pra vocês, que é muito importante né, muito importante se vocês gostam da série, tá deixando seu like aqui no dia mais divulgação, minha boa tá falando o que que aconteceu, já fiz mudanças aqui já, me dê bastante em off na moral, e fiz isso aqui, oitão de minério que eu peguei mano, e estou tentando bater mais aqueles mobs aí, aquele drops aqui, ou me, não sei como é que é o nome, fazer esse vídeo que eu vou te mostrando no último episódio, mas tem mais isso, tem mais titânio e urânio, e eu vou tá fazendo barras aqui, né, e eu fiz armadura véi, armadura agora vai ficar bom, olha pra vocês verem ó, é armadura diametista, é armadura P, é armadura P, vai ajudar, vai ajudar demais, tá ligado, vai ajudar demais mesmo, e pra fazer as coisas agora, pra pegar os mobs, e mano, essa armadura, essa agora, agora a gente tá top, agora eu tô começando a gostar, esse aqui agora eu vou fazer assim, bang, bang, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa pra fazer, e aqui eu já fiz, bastante minério, vou tirar isso aqui, pode ser bom, que eu vou fazer uma coisa aqui agora, meu irmão, se eu estiver ligado, o que que eu vou tá fazendo aqui, se eu não me engano é assim ó, ah não, eu preciso de iron lá, de iron, não, metade não, só um, um iron, e agora, a gente vai tá fazendo o seguinte, acho que se eu não me engano é aqui, aqui, é aqui, nossa mano, até ultimate mano, eu vou tá batendo até ultimate, hummm, hummm, agora, agora o bagulho vai ficar quente, agora o bagulho fica quente, fica quente demais patrão, agora se for de diamante que eu não vou usar, mas se for de diamante, por que que eu vou usar se for de diamante meu povo, por que que eu vou usar se for de diamante, se eu tenho, até ultimate sword, e agora fica lendária, e agora ficou, ficou perigoso agora, agora ficou perigosa, e eu fiz a pressão de cana ali, já vou pegar, pegar comida, que agora acho que nós vamos pra twilight, mano, nós vamos pra twilight, tentar matar o primeiro boss, com essa arma, com essa ici, que vai ser muito fácil, tá ligado, vai ser muito fácil, muito fácil, não tem como, vou trocar minha armadura aqui agora, vou trocar ela, porque né, essas armadura aqui já era, bora pegar diametista meu irmão, 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 diametista mano, ui bang, olha como é que ficou foda, e agora, segura, segura, segura que agora é o clima, só preciso ver se eu tenho um cano suficiente, para tá fazendo os que a gente tem, eu tenho uma, uma, duas, agora vou fazer pegar boni mil, eu vou pegar boni mil, é, boni mil, pra fazer essas, quando eu esquecer, eu já fazia o mapa, né, só tem boni mil, e que tem os, que tem os, tem os, eu sou, o bang, agora só fazer, o que a gente quer, né, e já cresceu, já, já cresceu viu, sombs Oui SnakesPD, agora vou ter que pegar aqui ou não dá, não dá? chiquei que dava mano, na moral, chiquei que dava boni mil, na moral, o dois, três, a equipe mais, é, não dá Fiz à toa. Fiz à toa, não deu. Não deu. É. Bom, galera, voltei aqui. Eu tava dando uma pausa aqui pra gente, tipo, é... Eu tava dando um olhar, uma vez achava cana. E eu não achei cana. E pra fazer portal não vai ter como, né? Pra fazer o mapa, a gente precisa de... De... Mais, tá ligado? A gente precisa de nove. Nove. Aqui eu tenho duas. Três. Seis. Sete. Tem um sétimo. A gente precisa de mais duas, no caso. Então a gente faz. Deixa eu dar uma... Mas vamos dar mais uma olhada juntos aqui. Se a gente achar é bom. Fia, gente. Aça é bom. É bom. Ó, pegar areia. Porque areia... A gente precisa de areia, tá ligado? A gente precisa de areia pra fazer... Acho que... Com a cana... A cana que ele tem mais rato com areia. E eu vou tá pegando aqui a areia. E vou tá pondo lá. É... O que eu ia falar mais pra vocês? Com essa armadura aqui agora, nós vamos lá pro... Ah... Pro lugar. Não sei onde é o lugar. Não sei onde é. Não sei onde é. Beleza. Então tipo assim, bora tá colocando aqui. 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 Quebra isso aqui. Bora tá pondo aqui. Aqui e aqui. Aqui eu vou colocar pra fazer a explantação, tá ligado? Já que não cresce, velho. Deixa eu ver se não cresce, mano. Eu achei que crescia, velho. Na moral. Achei que crescia, mano. Olha, aqui cresce. Fiquei esse aqui à toa, na moral, velho. Fiquei esse aqui à toa, mano. Então. Eu vou dar uma olhada por aqui. Caso eu achar algum monstro, né? Eu vou dar... Ah, vou dar naquela dungeon. Eu vou naquela dungeon, a gente vai ter que invadir uma dungeon aqui. E vai ficar lendável. Deixa eu ver se eu acho ela no mapa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela no mapa. Ela, no mapa, é aquela dungeon que eu falei lá no primeiro episódio. Eu tenho uma aqui por aqui também. Só que... Ela é longe, tá ligado? Ela é muito longe. Se eu não me engano. Eu não lembro onde ela fica, mano. Não lembro onde ela fica. Olha a distância que eu tenho que ir, velho. Eu acho que nem compensa aí nesse episódio, olha lá. Melhor é o in-off. Melhor é o in-off do que se eu for agora, velho. Ah, cresceu. Beleza, beleza. Tudo que eu queria. Cresceu, cresceu tudo. Agora só quebra tudo aqui. Só quebra. Depois eu arrumo mais. Depois eu arrumo mais. Não se preocupe. Depois eu arrumo mais. Só para a gente ir lá para o Nether. Nether. Beleza, Nether, Nether. Igualzinho, Nether, Nether. Vocês não faltam. Oh, meu Deus. Meu Deus, aí. O curso da graça está à direita. Pronto, agora só... Ah, está certo. Vou colocar aqui no meio e faz assim. Bem, que moleque. Bora para o Nether. Que Nether, velho. Bora para o Twilight. E a gente já vai ir lá cair lá com tudo. E bora partir para o primeiro boss. E aí, oh, nós. Carregando o mundo. Carregando. Dá uma queda. Um pouco de espécie, né. Mas tá bom. A gente já nasce aqui. O que eu nem vi. Já nasce aqui. A gente nasce do lado do... Eu vou estar abrindo o mapa aqui. Agora abrimos. Abrimos, abrimos o mapa. Bora ver o que que tem pra nós. O que que tem pra nós, meu irmão. O que que tem... É, por enquanto... A Naga já é ali na frente. A Naga já é ali na frente. Tá marcado o portal. A Naga... Já vou cair em cima da Naga. É a Naga que a gente vai matar. Primeiro monstro é a Naga. E a gente já vai pra Naga. A gente já vai o cara. A Naga, meu irmão. O bagulho vai ficar sincero agora. O bagulho vai ficar sincero. Porque a Naga, no terceiro episódio, já matando a Naga. A gente vai matar. É o que as... Ideias. Não importa se fosse um vídeo, tá ligado. Eu quero ideias. E que eu não sei se eu vou só matar a Naga. Só matar a Naga. Só matar a Naga. Só matar a monstro, tá ligado. É melhor. Já sai por aqui. Eu tô... Ó, pesão. Já posso ir pensando em umas coisas a mais. A começar a fazer... Matar eles. A fazer Big Bear. Matar eles. Matar os monstro pra fazer a Big Bear. A Big Bear. E... E... Tals. Muito importante. O apoio. Cadê a Naga? A Naga é por aqui perto. É por aqui perto. É por aqui perto. Galera, voltei aqui, né. Tinha dado um corte pra... Achar o lugar direito da Naga. Tá aqui na minha frente, que já... Não sei, cadê ela. Não sei, cadê ela ainda. A gente vai tentando aqui agora... Pra atacar a Naga, meu irmão. É a Naga, meu irmão. Primeiro monstro. Primeiro monstro. Primeiro boss, né. Vamos ver se a gente acha daqui. Vamos pelas bordas. Ah, ela ali, ó. Ela está ali. Caímos. 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 Agora... É push, meu irmão. Agora é push. Vamos com Deus quiser. A Naga. Vem Naga, vem Naga. Tô aqui com calma. Tenta que com calma que ele é forte. para facilitar muito mais para facilitar muito mais para facilitar muito tempo para facilitar demais meu irmão para facilitar demais velho pegamos a larga fácil achei que foi mais difícil com essa espada ajuda demais é verdade essa espada ajuda demais não tem nem graça não tem nem graça e tá aí tá tudo ali velho a calma o doendinho eu vou atrair um pulo matei o batrão por um que eu não vou cair que não vai ver você também 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 nossa filho chato é então a gente já matamos a naga mesmo já matamos a naga o primeiro boss da twilight o primeiro boss da twilight e agora meu irmão falta três pontos tem outra naga ali tem outra naga aqui na frente eu vou falar eu vou pra lá arriscar matar mais uma vez e a gente encerra o vídeo por aqui que matar os adultos que eu quero fazer a madura da naga para ficar maroto para ficar eu quero ser um colecionador meu irmão colecionador tá ligado é eu vou dar corte que a gente tá chegando assim não tá ali é corte e tem problema errado ainda não não vou tacar naga não próximo episódio a gente vai tá invadindo a espírita lugar da espírita aqui o próximo episódio eu não sei onde a porta tá pra lá tem outro aqui ó tem outro lugar da espírita aqui e nós vamos tá invadindo esse lugar também então galera eu vou tá fechando o vídeo por aqui de uma vez vamos ir com calma com essa série que tem tudo pra bombar eu não vou correr demais né porque né não compensa ficar correndo uma série eu quero que essa série demora e não que acaba rápido acho que todo mundo que era isso né que a série demora e não já cabe rápido com calma vamos seguindo os passos né é o próximo episódio que eu vou entrar nessa pra vida dessa e mais pra frente eu volto aqui para tentar matar espírita e vou ser sincero com vocês a espírita é acho que é mais forte que o regueste mas a gente tem que seguir a ordem né a gente tem que seguir a ordem eu quero ver que isso aqui no mapa que eu não conheço muito o modo da Twilight mano não conheço e tem algo aqui na frente eu queria saber o que que é tá ligado tem algo aqui na frente aqui mais um pouquinho a gente conhece o que que é eu não sei o que que é que tem aqui na frente mesmo eu não sei estamos quase em cima em cima não pode ser chegamos o cura que é ali na frente será o esqueleto aqui o escrito preto da esqueleto e ver a cabeça dele rapaz meu irmão eu acho que é que é que se não me engano é que nem é aqui é aqui é que eu não me engano dá uma olhada se eu não me engano é o que eu tô pensando cadê 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 eu aderido eu eu não me engano que eu estou pensando aqui é o que eu vou ver eu que não acho né o que eu não acho é que aquela vanha é que eu não achingi eu não like vou começar eu a acreditância eu acho que tem o docew tá embaixo Embaixo não deve tá É uma dungeon Mas vai ficar pro próximo episódio Talvez Não sei Deixo ideias Do que eu posso estar trazendo Nossa achei que eles estavam Achei que eles estavam aqui perto Sorte Então galera Vou até encerrando o vídeo por aqui Eu quero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei Que ajudou demais a divulgação E é isso né Obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo E eu fui Deixa o like que ajudou demais também Like a inscrição que ajudou demais No episódio de X10 Como eu sempre tô falando A gente já tá vendo no próximo episódio Bem mais Maroto pra vocês Então é isso Valeu Falou E eu fui